Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Agradeço a sua presença e a disponibilidade e, sobretudo, a forma como fez a sua apresentação, chamando-nos a atenção para um conjunto de questões, enfim, o Estado de arte em matéria de avanço relativamente à negociação, neste caso, do quadro financeiro plenar anual e chamando a atenção para algumas dificuldades e, sobretudo, para algumas batalhas que, enquanto país, e julgo que no quadro não só do Governo, mas também do Parlamento e dos deputados, dos eurodeputados, teremos que travar. Eu começava pela última afirmação. Eu julgo que fica a sensação que qualquer que venha a ser o cenário final, ele será provavelmente pior do que é a proposta ou do que a proposta da Comissão. E a minha questão tem, desde logo, a ver com isso. Como é que um eurodeputado de um importante grupo do Parlamento Europeu sente o posicionamento dos restantes países relativamente a esta matéria? Referiu que há uma crise relativamente à visão da Europa. No passado houve várias tentativas de criar ou unir esforços em torno de alguns grupos e o velho enfrentamento entre os países contribuintes líquidos da coesão ou do orçamento e os países beneficiários, este tipo de clivagem ou este tipo de arranjo continua a ser pertinente? Acha que era importante, seria importante para Portugal, para a Europa, haver do ponto de vista daqueles que, como Portugal e como o senhor eurodeputado referiu, a defesa intransigente da política de coesão como um dos pilares fundamentais da própria União Europeia deveria ser ou não um combate a travar e uma força a mobilizar. Naturalmente que a sensação que fica, e também o referiu, é que há cada vez mais países que criam esta barreira, dizendo que nem mais contribuição alguma para poder cobrir as necessidades e de alguma forma compensar a redução de financiamento por parte do Reino Unido, mas eu julgo que não será possível só com boas palavras defender a política de coesão e sobretudo garantir que os fundos e os meios para esta política de coesão vão estar à altura do desafio e sobretudo da exigência que é necessário continuar, até tanto mais que há regiões que não estavam nos objetivos de convergência vão passar a estar e, portanto, há aqui vários problemas relativamente aos quais eu gostava de ouvir a sua opinião, que tem a ver não só com o valor global que é disponibilizado para a política de coesão, mas também com um conjunto de desafios adicionais. Desde logo, relativamente aos critérios que a Comissão propõe na repartição do bolo da política de coesão. Sabemos também da proposta que haverá uma parte desse montante que não será distribuído com base no PIB, mas poderá ser distribuído com base noutros critérios. Aqueles que foram apontados, ou pelo menos que são do nosso conhecimento, serão questões ligadas com as alterações climáticas e imagino o combate às alterações climáticas, as questões das migrações e as questões do desemprego. Eu pergunto se, do ponto de vista do Parlamento e dos grupos parlamentares, há disponibilidade e há interesse e intenção de acrescentar outros indicadores a estes três que, de alguma forma, sejam mais favoráveis para Portugal, na medida em que eles não são os mais adequados. O deputado Duarte Marques, na audição com o Comissário Carlos Moedas, sugeriu que, por exemplo, um critério com mais baixas densidades, como os problemas de interioridade, pudessem, de alguma forma, também ser incluídos de modo a criar, no fundo, mecanismos mais justos do ponto de vista de todo o território da União. Mas essa era uma das perguntas concretas. Uma segunda tem a ver com o próprio desenho da política de coesão. Eu sei que é cedo, ainda não há propostas setoriais, mas há preocupações adicionais relativamente à forma como esta política vai ser implementada relativamente àquilo que é o cenário que nós conhecemos. Daquilo que vamos sabendo, há uma pressão muito grande no sentido de a transformar muito mais competitiva e dizer o problema da coesão hoje não é um problema só dos territórios ou dos países ou das regiões com indicadores de desenvolvimento baseados no PIB. Há outras questões que são importantes. E, portanto, a ideia de transformar programas nacionais ou programas regionais em programas comunitários, a exemplo daquilo que já acontece, é também uma abordagem que nos parece que vai continuar a ser utilizada por alguns países no sentido de permitir uma distribuição mais concorrencial. Nós pensamos que não é mais concorrencial, é mais favorável a regiões que neste momento não têm acesso a esse tipo de fundos, de poderem ir buscá-los. E, portanto, também sobre esta matéria, sobre que critérios, de que forma é que, no seu ponto de vista, a política de coesão pode ser melhor distribuída. E o facto de o corte no fundo de coesão ser muito mais significativo não deixa de ser ainda mais preocupante, porque o fundo de coesão tinha, relativamente aos países e aos territórios com mais problemas de desenvolvimento e com mais problemas socioeconómicos acumulados, uma vantagem adicional. Ora, se a política de coesão deixa de ter esses recursos, naturalmente que a preocupação ainda é adicional. Há uma outra questão que tem a ver com outro tipo de mecanismos, os instrumentos financeiros. Tem sido utilizado pela Comissão e pela União Europeia nos últimos anos um recurso cada vez maior aos instrumentos financeiros, com a ideia de que vamos transferir grande parte dos apoios diretos, das subvenções diretas aos empresários, e uma vez que no atual quadro julgo que deve ser uma tendência a manter no próximo quadro grande apoio às atividades económicas, à atividade produtiva. No caso português, os instrumentos financeiros, por razões várias, mostraram uma grande dificuldade de aplicação e, portanto, o Governo está a preparar uma reprogramação do Portugal 2020, grande parte para resolver a dificuldade de utilização destes fundos, não por parte da sua disponibilização, mas por parte da própria utilização pelas empresas. E, portanto, relativamente à multiplicação deste tipo de instrumentos e à sua utilização numa lógica também cada vez mais competitiva, eu admito que num próximo quadro com os recursos financeiros mais escassos, a lógica vai ser não utiliza o país a, vamos colocá-lo numa utilização conjunta dos restantes países. E, portanto, saber qual é a sua perspectiva, qual é a sua expectativa até relativamente a alterações profundas em matéria de política de coesão, do desenho e dos instrumentos que vão ser colocados à política de coesão. Finalmente, uma última questão que tem a ver com grande parte, ou os fundos, já me perdi, mas eu já lá chego, que tem a ver com alguns dos instrumentos que falou, que são novidade, nomeadamente este instrumento utilizado pela União Europeia relativamente às crises assimétricas. Eu gostava que nos explicasse um pouco mais, se o poderá fazer, qual é realmente o objetivo, qual é a intenção da Comissão relativamente a esta matéria. E uma última mesmo questão sobre os impostos e os recursos próprios. Qual é o sentimento e a posição do Parlamento e do seu grupo político, em particular, relativamente ao lançamento de novos impostos e de que forma é que, do vosso ponto de vista, podem ser compensadas as necessidades e a falta de meios com que se debate neste momento a União Europeia para compensar não só novos desafios, mas sobretudo para compensar a redução do financiamento por parte e com a saída do Reino Unido. Muito obrigado.